A segurança da sua casa é a segurança da sua família. A Moneybox disponibiliza de uma linha completa de circo elétrica, câmeras de vídeo monitoramento e alarme residencial. Visite nossa loja na Avenida CIS Brasil, número 820, e deixe a sua casa mais segura. Confira a agenda desse final de semana em TAPES. Nesta sexta-feira, no Parador Pub, a noite será de muita música boa, com o cantor tapense de Everton, agitando a galera nesse início de feriadão. Não perca, o couver é de apenas R$10. E na Planet Dance, nesta sexta e sábado, será de funk da antiga, com DJ Sandrinho. Cerveja gelada e os melhores DJs é na Planet Dance. No sábado, no sindicato, o baile da mulherada será por conta da banda Paraíso Musical, onde mulher, até a meia-noite, não paga ingresso. E na Praça Central, será realizada a recondução da Corte do Carnaval de TAPES. E não perca, logo após ter a show com a banda Havaí Show Band, na quarta edição do projeto TAPES Verão Show. Uma grande parceria entre Parador Pub e Pontal TAPES Hotel, promovem aquela roda de samba com o cantor Ginter Vieira, no Quintal do Pontal. É neste sábado, a partir das 19h, no Quintal do Pontal. E na Pinvest, durante o sábado e domingo, vai ser realizado o sétimo encontro de canoagem de TAPES. Se você tem algum evento, envia para o WhatsApp da Lagoa TV, pelo telefone 519-9930-3734. A agenda é gratuita.